Será que todo brasileiro sabe a direção que o descondenado está nos colocando, que o lulopetismo está nos colocando no mundo? Talvez até mesmo seus eleitores não tenham a exata noção do que está acontecendo. Ontem ocorreu, lá em Brasília, a assinatura de um acordo de cooperação entre o Partido dos Trabalhadores e o Partido Comunista da China, segundo a presidente do partido, para alinhar pensamentos e iniciativas. Ou seja, tanto em declarações na ONU, nessas viagens que o descondenado está fazendo com a esbanja lá, tirar colo, quanto nesse tipo de ato, fica evidente que o PT está colocando o Brasil na rota de um modelo chinês. E o que é esse modelo comunista chinês? É um modelo profundamente totalitário. O PT sempre foi alinhado ao comunismo soviético. Sempre utilizou o comunismo soviético como norte. Tanto é que fundaram, junto com o Fidel Castro, outro ditador sanguinário, o Foro de São Paulo, com o desejo manifesto de reconstruir na América Latina o que foi perdido no leste europeu. O que foi perdido no leste europeu? A construção de países comunistas. E agora o PT identifica, no Partido Comunista da China, o herdeiro natural do projeto soviético. Seria o projeto soviético que deu certo, entre aspas. O Partido Comunista da China é a força que mais matou gente e mais opressão já produziu no mundo. Só depois lá da Revolução das ideias do mal, e nesse sentido eu sugiro que você leia a trilogia da Revolução Comunista, lá do historiador suíço Frank de Cotter, você vai ver a quantidade de cadáveres que esse negócio produziu. São dezenas de milhões de mortos, seja assassinados diretamente, seja aqueles que morreram de fome ou por questões relacionadas aos planos de mal, do salto para frente. Até hoje, esse partido promove o genocídio, por exemplo, do povo uigur. Há milhões de uigures em campos de concentração, trabalhando de forma forçada, de forma análoga à escravidão. Na China não há liberdade de você se opor ao governo. É uma ditadura de partido único, que está implementando, inclusive agora, utilizando a tecnologia, um sistema de opressão que não há como fugir, através de um negócio chamado nota de crédito social. Então você já opera na China com reconhecimento facial, você pode até pagar no supermercado com a sua face, não precisa nem ter o telefone. Isso parece muito cômodo, mas ao mesmo tempo oferece a possibilidade de controle total. Então, a nota de crédito social é uma forma de você pontuar pessoas por serem boas cidadãs. E uma parte dessa nota vem da sua obediência ao regime. Por exemplo, você fala mal do Partido Comunista da China, ou não fala bem, e você perde pontos. Dependendo do número de pontos que você tem, você perde acesso à universidade, é um crédito para comprar um carro, é um crédito para comprar uma casa, e até mesmo a capacidade de utilizar transporte público, ou a capacidade de você comprar no supermercado. Ou seja, é a prisão perfeita. Esse é o tipo de mentalidade comunista hoje em dia. Você precisa cada vez menos dos campos de concentração que tinha lá nos regimes estalinistas, por exemplo, apesar de ainda ter isso, e você evolui para um tipo de controle que usa a tecnologia e acaba completamente com a liberdade individual. Ou você obedece, ou você será esmagado. É pior do que em 1974. É pior do que admirar o mundo novo. Por sua vez, o que seria o contraponto a esse tipo de ideia, a esse tipo de mentalidade, que seria os Estados Unidos, representando o modelo ocidental de sociedade aberta, de garantia aos direitos individuais, de livre-mercado, a China tem um certo livre-mercado até a página 2, desde que não incomode o partido, já foi o suficiente para o país ficar muito mais rico do que era, os Estados Unidos, que seriam o grande líder do mundo livre, como foram durante a Guerra Fria, também estão divididos. Nós temos a esquerda americana, principalmente o Partido Democrata, cada vez mais enamorado dessas ideias globalistas, em que você tem a união de grandes bilionários, de grandes grupos econômicos, com o Estado, para promover uma agenda também de controle desses grupos sobre o resto da população. enquanto os conservadores, a direita americana, seja a direita brasileira ou a direita ocidental, tenta manter os valores tradicionais e é tratada pela militância de redação, pelos iluminados da academia, como aqueles adeptos do autoritarismo, do discurso de ódio, da desinformação. Ou seja, essa é a grande mentira que nós temos no mundo hoje. O grupo que efetivamente defende a democracia, defende os valores individuais, defende a eliminação da pobreza, por exemplo, através do livre mercado, esse grupo é o grupo que está sendo perseguido por todos os lados, seja pelo modelo chinês, seja pelo modelo globalista de tipos como George Soros e Pierre Romidyar, modelo globalista do Fórum Econômico Mundial. Então, veja bem a sinuca de bico que nós estamos. Nós temos o Brasil sendo dirigido para um modelo totalitário chinês, nós temos a influência desses partidos de esquerda também do modelo globalista, e nós temos aquele pensamento conservador que é o que defende a liberdade sendo atacado pelos dois grupos. E é difícil dizer qual é o pior, mas com certeza o que o PT imagina para o Brasil é um PT na mentalidade comunista chinesa. Ou seja, sem liberdade, em que você deve ser um escravo do Estado. E na melhor das hipóteses, você pode ter um pouquinho mais de dinheiro se tudo der certo. O que eu também duvido, porque o modelo chinês está se esgotando agora que eles abriram as suas cartas e resolveram brigar com os globalistas. Não tem mais dinheiro, como tinha no passado, desses grandes grupos econômicos para a China. Vamos ver o quanto esse modelo chinês, de liberdade econômica até a página 2, vai ficar de pé. Mas o ponto é que esse é o modelo que o PT quer para o Brasil. Você concorda com isso?